Presidente, senhoras e senhores, quero dizer que tenho opinião formada sobre a educação pública do Rio de Janeiro. Quero dizer que tenho opinião formada e que não gosto das metamorfoses ambulantes conforme os governos se sucedem e as pessoas vão se adaptando aos novos governos. Nesse sentido, talvez seja melhor ter uma opinião formada. Quero dizer e quero rebater aqui a fala do líder do governo, dizer que a meritocracia é tão defendida pelo governo deveria valer também para secretários e para deputados da base, que muitas vezes também não vem trabalhar, mas não tem os seus salários descontados. A meritocracia vale para os outros, não vale para casa. Quero dizer também que essa história de dizer que o bom funcionário não é necessariamente aquele que recebe mais, só pensa isso quem paga, porque quem recebe não pensa igual. Essa lógica é sempre a lógica do patrão, não é nunca a lógica do empregado. Dizer que esse é o governo que mais valorizou os servidores nos últimos 30 anos? Não sei, porque não fiz parte dos outros governos nos últimos 30 anos, ao contrário de muitos deputados, que seja qual for o governo, estão nele, inclusive nos últimos 30 anos. E não é um padrão de comparação, não é um padrão de comparação, porque 100% sobre nada é nada. Isso não significa melhorias e não tem como padrão de valorização aos educadores e aos funcionários públicos, o que aconteceu em governos passados aqui no Rio de Janeiro, porque não fiz parte dos mesmos. Senhores e senhores e líder do governo, eu quero, primeiro acho muito curioso o líder do governo citar a valorização dos profissionais de apoio. deveria ter mais cuidado. Primeiro que não nos referimos mais a esses profissionais como de apoio. Esse é um termo já não mais utilizado, porque claramente é um termo pejorativo que torna a sua função secundária como se fosse só um apoio e não é. São funcionários. Quero dizer que sou filho de funcionários das escolas públicas, pai inspetor de colégio e mãe secretária de colégio público. Esse foi um governo que desmontou a vida dos funcionários das escolas públicas, inclusive acabando com diversas funções como mensagem enviada recentemente a essa casa, desconsiderando a função das merendeiras, dos porteiros, dos inspetores e dos serventes. Não é verdade que é um governo que valorizou esses servidores. E quero destrinchar os números. E, aliás, quando se fala, os resultados começam a aparecer. É verdade. Terá greve na FAETEC. A partir do dia 21, esse é o resultado da política do governo em relação à educação. Esse é o resultado. É verdade que os funcionários da educação pública tiveram conquistas, todas elas com luta, todas elas com greve, todas elas sendo perseguidas pelo secretário de educação. Nenhuma dessas conquistas aqui, proclamadas e defendidas pelo líder do governo, veio da boa vontade do governador. Não. Todas foram conquistadas com muita luta todos os anos. É bom que se diga. É bom que se diga. Não foi uma benfeitoria. Não é assim. Pega o histórico de luta do CEP, pega o histórico de luta da APFAETEC e vai ver que as conquistas que não foram suficientes, todas foram conquistadas com muita luta desses servidores. Não é a boa vontade ou um grande programa de educação feita por esse governo. Mais do que isso. Quero mostrar aqui que esses números defendidos pelo líder do governo são números enganosos. São números enganosos. São números enganosos. Primeiro, estão contabilizando nesses números os 14% do Nova Escola, que não é dinheiro novo. Os profissionais já recebiam esse valor. Estão calculando como reajuste o que já era recebido. A incorporação era um desejo da categoria? Era. Mas não é um dinheiro novo. Não é um dinheiro que o governo passa a pagar. Sempre pagou e está incorporando. E só fez isso com muita luta dos trabalhadores da educação. Além disso, o auxílio, auxílio transporte, auxílio alimentação, não é incorporado ao salário. E não é pago aos aposentados. Certamente um descuido do governador da terceira idade. Como ele tanto se diz. Esses auxílios não chegam ao aposentado. Esses auxílios não estão incorporados no salário. Então, esses números são números que não se sustentam diante de qualquer debate com mínimo de responsabilidade, com mínimo de seriedade. Está aqui. É só olharmos o que está colocado. E mais do que isso, mais do que isso, quero mostrar o que acontece na lei de responsabilidade fiscal, deputados. A lei de responsabilidade fiscal no Rio de Janeiro e no Brasil, ela permite que se pague com o funcionalismo público o máximo, valor máximo, de 49% da receita. Não pode gastar mais de 49% no pagamento do funcionalismo. O limite prudencial, que não é o máximo, é de 46% com o funcionalismo. Sabe quanto o Rio de Janeiro gastou da sua receita, que é cada vez maior? Gastou 29,56% com o funcionalismo. É esse o número que mostra a desvalorização do funcionário público, seja da saúde, seja da educação ou de qualquer área do Rio de Janeiro. O governo investiu 29%. Poderia ter investido 46%. Em valores, significa, deputado Pudim, que o governo do Rio de Janeiro deixou de investir 7 bilhões no funcionalismo público. 7 bilhões é o valor que nós arrecadamos e que deixou de ser investido para que chegássemos no limite prudencial da lei da responsabilidade fiscal. Para ficarmos na lei, para cumprirmos a lei, naquilo que a lei indica que é o limite prudencial de investimento no servidor, nós deixamos de investir 7 bilhões de reais. E aí vem para cá dizer que nunca nenhum governo investiu tanto. Investiu o quê? Não é verdade. Olhem os números com responsabilidade, sem propaganda enganosa. Não é verdade. Na rede de professores, a perda salarial, a perda salarial só no governo Cabral, só no governo Cabral, a perda salarial, ultrapassa os 20%. Ultrapassa os 20% da perda salarial. Na Faiatec, ultrapassa os 30% de perda salarial só no governo Cabral. O governo Cabral tem perda salarial para os profissionais de educação alta. E aí é claro que vem com discurso que fala, não, mas a qualidade não tem nada a ver com se paga. Como não tem nada a ver com se paga? Tem sim. Os professores são favoráveis ao mérito, mas o mérito de serem funcionários públicos, o mérito de funcionários de trabalharem numa escola pública que sequer tem eleição direta para diretor de escola no Rio de Janeiro, que sequer conhece o processo democrático interno para que a direção da escola seja escolhida pelo conjunto de pessoas que convivem nessa escola. Sequer conhece o processo democrático porque hoje o secretário de Ciência e Tecnologia, que é um deputado dessa casa, estou falando do seu Gustavo Tutuca, só recebeu o sindicato uma única vez e está lá desde o início do ano. Esse processo democrático conta muito, na ponta, na hora de saber qual é o resultado da qualidade de educação que a gente está defendendo. É isso que está em jogo. E aí quando vem o líder do governo aqui dizer não, não existem mais aquelas cooperativas, não existem mais aqueles contratos? Estranho. Estranho. Porque hoje na FAETEC, hoje na FAETEC, 50%, 50% das pessoas que hoje estão trabalhando na FAETEC ou são terceirizados ou são contratados. Não são via concurso público. 50% de hoje quem está trabalhando na FAETEC e sequer sabemos que contratos são esses das terceirizações. Mas tem algumas aqui, muito conhecidas aqui do Parlamento. Muitos contratos com a Facility. Muitos contratos com a Facility. Muitos contratos que, aliás, com números impressionantes. Por exemplo, um determinado contrato com a Facility tem um... O valor dele era de 17 milhões. De aditivos, ganhou 118 milhões. Na FAETEC, contrato com a Facility. Tem diversos contratos com a Facility. Diversos contratos com outras empresas, por lá de conhecidas desse governo. Hoje, mesmo tendo feito concurso público, não chamou todo mundo que passou. Mais de 50% dos funcionários da FAETEC são terceirizados ou contratados. É esse o grande avanço da transparência que esse governo apresenta para a educação? É claro que esse processo está começando o debate. E essa casa sempre teve respeito às normas do debate. Hoje é o primeiro dia de debate. A casa, corretamente, vai aceitar as emendas até sexta-feira. Vamos fazer essas emendas. Terá colégios de líderes com a presença dos sindicatos, como sempre teve. Vamos fazer o debate aprofundado. A comissão de educação dessa casa vai fazer, na semana que vem, uma audiência pública com os sindicatos para que a gente possa preparar emendas à luz do desejo das categorias. Esse debate está começando. Mas ele tem que começar a gente aqui, pelo menos, falando a verdade e permitindo que esse debate seja mais profundo do que a propaganda para governo A, B ou C. Pois não, a parte do deputado Geraldo Coutinho. Eu queria parabenizar vossa excelência, deputado Marcelo Freixo, pela excelente luz que está jogando sobre esse debate. Só para colaborar com vossa excelência, acerca do que vossa excelência falou a respeito do projeto recém-chegado a essa casa, dos ditos funcionários de apoio da educação, 12.505 cargos serão preenchidos imediatamente por empresas terceirizadas. E, ao longo do tempo, serão extintos 26 mil cargos da educação, através da mensagem encaminhada. Então, como é que não há terceirização? Como é que não há processo de empresa terceirizada? Então, essa mensagem que está transmitindo, só para colaborar com vossa excelência, 12.505 cargos serão preenchidos por empresa privada imediatamente e 26 mil cargos, ao longo do tempo, que serão extintos pela mensagem encaminhada pelo senantíssimo senhor governador ou desgovernador Sérgio Cabral. Obrigado, deputado. Para concluir, eu quero dizer que, na rede de educação, as perdas ultrapassam os 20%. Então, é evidente que a mensagem com 7%, claro que nós vamos votar favorável a qualquer reajuste, mas, de longe, não chega perto sequer das perdas salariais do próprio governo Cabral. Na Faietec, 36%. Então, nós vamos fazer emenda aqui debatendo esses valores reais de perdas durante o governo próprio do senhor Sérgio Cabral. Não estou falando de perdas do governo Antônio Garotinho, Rosinha, não, estou falando de perdas do governo Cabral. Essas perdas ultrapassam muito os 7% apresentados. E, além disso, tem uma série de outros elementos que temos aqui que debater. Não adianta querer transformar professor em inspetor para não ter que fazer concurso público para contratar inspetor de colégio público, que é o que também está embutido nessa mensagem. Nós vamos fazer um debate profundo sobre isso e é bom avisar. Lá na Faietec terá greve, porque o plano de cargos e salários defendido por eles está parado. E defender um plano de cargos e salários é defendendo a valorização permanente desses funcionários. Tivemos uma audiência pública aqui na Comissão de Educação e a Faietec não tem resposta concreta para a efetivação do plano de cargos. Então, não adianta depois condenar a greve, que não é boa para ninguém, mas muitas vezes não se tem outro caminho para conquistar algo que é direito, que é o plano de cargos e salários. Vamos fazer esse debate com honestidade, trazendo os números para cá e valorizando efetivamente aqueles profissionais que são diferenciados. Não adianta dizer ah, mas qualquer trabalhador trabalha 44 horas ou 40 horas, mas trabalhador não leva prova para casa para corrigir, mas trabalhador não prepara a aula do dia seguinte. Então, há um desconhecimento profundo do próprio líder do governo na hora de falar de educação aqui nessa tribuna. Obrigado, presidente. Vamos ao debate.